Que bonitos brigadeiros, moça. Obrigado. Você que faz? Eu que faço. Moça, eu quero comprar um brigadeiro seu, mas eu esqueci a carteira. Você confiaria de eu levar e pagar depois, pra levar pra minha esposa que tá grávida? E onde você mora? Eu moro no... Aqui no Parque São Jorge, aqui, ó. Perto do Corinthians. Você confia, não? Confio. Confia ou não confia? Se confiar ou bota. Não quero também estragar seu dia, estragar sua vida, você fica preocupado. Será que ele vai voltar? Será que ele não vai? Confio. Confio? Confio. Então tá bom, vou querer... Como é que você vende a kitzinha? É um E3 e quatro E10. Um E3 e quatro E10? É, um tradicional, tradicional com Nutella, ninho com Nutella, surpresinha de uva, dananinho, sensação, focadinha. Você pode me vender dois? Um desse e um desse? Sim. Bom. Você mesmo que faz, então? Eu que faço. Legal, pra que você tá vendendo eles? Eu vim indo pra ajudar a pagar a minha casa. Eu comprei uma casa, uma de aluguel, mas eu comprei uma casa, assim quando eu e meu esposo casou, mas a gente ainda paga a casa, entendeu? A gente tem que construir, pagar aluguel, pagar a casa, muita coisa. Então eu vou levar só um desse aqui, ó, e um desse coraçãozinho pra ela. E o mundo cheio de maldade, por que você confiou em mim? Tá gravando? Agora sim. Por que você confiou em mim em vender os brigadeiros e assim? Sem a certeza que eu ia voltar. Já não quer uns trabalhos muito duros aí que você faz, né? Imagino que você faça, demora bastante. Ah, você pareceu sincera. Pareci sincera? Mas assim, qualquer pessoa que chegar assim com essa conversinha, você... Você aceita? Ah, nem todos, né? Você vai pela pessoa. É. Se você sentir no coração que a pessoa tá falando a verdade, você aceita. Cara, obrigado aí por ter confiado em mim. A minha esposa não está grávida. Foi só pra ver se você confiaria na gente mesmo. E eu queria abençoar a sua venda aí, porque você confia na gente, pra melhorar seu dia aí, Tá bom? Tá aqui, ó. R$200 aí pra você. Pra você ficar feliz aí. E ajudar na sua casa, né? Obrigada. Vai ajudar? Obrigado. Obrigada. Boa sorte lá pro seu marido. Um abraço pra ele. Ih, me dá um gostinho. Você acha que eu não vou levar, não? Pode dar um por cem. Deus abençoe. Deus abençoe. Boas vendas, viu? Tudo de bom. Obrigada. Tchau. Tchau. Pode ir. E aí, irmão? E aí, Belinda? Tudo bom? De boa e você? Bem. Cara, tá vendo aí que você tá na luta? É, veio dar umas balinhas, umas paçoquinhas, hein? Tenho uma simples pergunta pra você. Opa. Como eu faço pra te fazer feliz hoje? Ah, só comprar uma balinha já ajuda. Uma balinha te deixa feliz? Deixa feliz já. Só uma? Opa. Até todas. Quanto é que tá aí a balinha sua? Tá R$2 a balinha, R$1 a paçoca. R$2 a balinha e R$1 a paçoca. Quanto é que tá pra comprar tudo aí que você vai me fazer? Aqui dá pra fazer R$180, comprar tudo. R$180? Mas você não tá me enrolando não, né? Nada. Vou deixar aqui, então, na sua mão aqui, peraí. Uma moral aqui pro seu trabalhador. Vai te deixar feliz mesmo? Vai deixar. Opa, demais, é doido. Obrigado. Vixe de caixinha aí. Deus abençoe, viu? A sexta leva, obrigado. Opa. Tchau. Valeu. Brincadeiro, não quero não. Obrigado, abençoe. Só pode ajudar aí você, tá bom? Ajuda bastante, obrigado. Vai deixar mesmo o camisão? Opa, já. Então é isso. Um abraço aí, boas ganhas. Obrigado, abençoe. Valeu, tamo junto. Valeu, irmão, é nóis. Valeu, mano, tamo junto. Tamo junto, demais. Olha aí a guerreira aí, ó. Tudo bem? Bora, vou te ajudar, vamos lá. Pode me ajudar, amor? Vou te ajudar, vamos colocar aqui o lixo. O que? Você trabalha aqui no prédio? Trabalho. Ué, você tá aí sozinha? Cadê o pessoal pra te ajudar? Não, tá lá, tá fazendo o serviço deles. Aí cada um faz uma partezinha. É. Aí sim, qual que é o seu nome? E você trabalha na faixa de limpeza do prédio? Isso. Legal. Trabalho muito importante, parabéns. Obrigado. Eu queria abençoar o seu dia, porque eu vi que você é trabalhadora. Posso? Pode. Abençoar o seu dia aqui, então, pra você ficar mais feliz e trabalhar ainda mais contente. Obrigado. Tá bom? Obrigado, viu? Deus abençoe, bom trabalho, viu? Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau.